9 horas e 6 minutos nós estamos de volta com o TV Mar News, gente, nós falamos no bloco passado sobre a questão da aglomeração, as pessoas que estão descobrindo o decreto emergencial de isolamento social e a gente vai conversar nesse momento ao vivo, Mara Almeida trazendo informações ao vivo aqui pra gente e ela vai conversar com a polícia militar que está fazendo exatamente essas fiscalizações. Bom dia pra você, Mara, bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Márcio Andrei. Bom dia, Porlândia, bom dia você telespectador aí da TV Mar que está nos acompanhando pelos canais 25 ou 525 da NET ou ainda pelo portal GazetaWeb.com. Nós estamos aqui no primeiro batalhão da polícia militar que fica localizado aqui em Maceió, tá? Na região do Trapiste, Dica Estrada e eu tô aqui com o capitão Glaudson. Ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre como é que está sendo feita a fiscalização do cumprimento do decreto do governo do Estado em relação a essa questão do isolamento social, da quarentena. A gente sabe que tem muita gente reclamando, né? sobre o cumprimento, que as pessoas, elas não estão obedecendo e a gente vai saber agora como é que está sendo feita essa fiscalização. Muito bom dia, capitão. Vamos explicar então pro pessoal de casa como que a polícia militar ela está fiscalizando o cumprimento desse decreto aqui em Maceió. Bom dia. A fiscalização, ela está sendo feita através de uma operação conjunta com a polícia militar, a prefeitura e alguns outros órgãos, tanto da polícia militar como do governo do Estado. Nós estamos fazendo uma força-tarefa onde várias equipes estão rodando toda a cidade e verificando essa questão do isolamento. Na maioria dos problemas que estão sendo verificados é a questão dos bares, restaurantes e lanchonetes. E as empresas congêneres, elas estão infringindo várias vezes é onde está acontecendo toda o não isolamento, né? Não está acontecendo o não isolamento em virtude dessas situações. É bom que a gente fale que a população, ela é uma grande aliada da polícia militar nesse período, né? Isso mesmo. Na maioria das vezes nós recebemos várias denúncias através de um 8-1, através da... eles fazem vídeos, mandam pelas redes sociais e chega até a PM para que vá averiguar lá a situação. Várias vezes é constatado, como também ali na beira da praia, no finalzinho da tarde, o pessoal vai querer jogar uma bola, fazer algum esporte coletivo e termina infringindo a lei também, que é o decreto do governador. E, capitão, esclarece, por favor, para a gente, quais que são as medidas tomadas quando vocês encontram um estabelecimento não obedecendo, desobedecendo esse decreto? A princípio, nós recebemos a orientação de fazer uma campanha educativa. Se caso for um estabelecimento que já vem acontecendo, já é uma repetição, nós levamos para a delegacia e fazemos os procedimentos como deve ser feito. E sobre os números, como é que estamos de números? A gente já está aí há mais de 30 dias, né, nesse isolamento social, nessa quarentena, e as pessoas, elas estão obedecendo, elas não estão obedecendo. Agora, aparentemente, parece que está tendo um relaxamento por parte da população, né? O que ocorre é que várias pessoas não estão suportando, né, não estão suportando. E eles estão querendo sustento até para a própria família. Com isso, aumenta o serviço para a Polícia Militar na fiscalização. Automaticamente, aumenta a questão de pessoas, de aglomerações por aí pela cidade. E a Polícia Militar, ela está a todo momento fiscalizando essa questão de isolamento. E por mais que venha a ocorrer, a Polícia Militar, ela vai ao local. Se for uma questão primária, a gente faz aquela questão educativa, pede para que o pessoal se despece, se for o caso, se não for o caso, feche o estabelecimento. E se for uma questão que já venha dando continuidade, a gente faz o procedimento. E sobre os números, os números estão muito elevados nas questões de bares, lanchonetes e restaurantes. Eles ainda continuam infringindo esse decreto. E, como sempre, a Polícia Militar está na rua. Está na rua, fiscalizando, e várias denúncias chegando. Às vezes as denúncias chegam, porém, não se confirma, né? Certo. A gente tem visto, a gente está aqui falando, na verdade, muito sobre esses estabelecimentos comerciais que são privados. E nas casas? Como é que está acontecendo o trabalho nas residências? Tem muita gente que está se reunindo, está fazendo festinha, isso não é legal. Está, sim, acontecendo essa aglomeração. Como é que os vizinhos podem ajudar nesse momento? Dá para também denunciar? É, sobre questões de aglomeração em residência, a gente só depende de denúncia, né? Porque, às vezes, a Polícia Militar passando não vai dar para observar a situação, até porque vai ser dentro de uma casa. Mas os vizinhos podem fazer a denúncia 181, se não quiser ser identificado, tem um sigilo total. Ou o 190, se tiver alguma situação que possa fazer um vídeo ou gravar um áudio fazendo da zoada, né? E tiver um elo com a polícia, eles pegam e mandam através de WhatsApp para algum membro da Polícia Militar. E eles, por sua vez, vão encaminhar para o nosso Centro de Comunicação, que é o Centro de Operações também, que é o 190. E a Polícia Militar, ela vai atuar da mesma forma como atua nas partes externas, né? Como na parte pública. A gente está vendo aí que a polícia está fazendo o papel dela, está na rua, mas é importante que a população, ela contribua também, né? Que ela seja olhos e ouvidos nesse momento. Isso mesmo. A população, ela é uma ferramenta muito especial nessa questão, porque ela vê, ela vai passar por um local, ela vai ver. A Polícia Militar não vai estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, a população vendo, já entra em contato, através do disco de denúncia, através do 190. E a gente vai até o local para verificar. Verificando, tomaremos as providências cabíveis. Ok, muito obrigada, capitão. Mas é isso, tá, gente? A Polícia Militar está atuando, está fazendo o papel dela, está aí na frente, na linha de frente, correndo risco, se arriscando, assim também como outros profissionais. E é importante que você, de casa, também contribua com essa atuação. Dê no SIM. Ligue para 190 e dê no SIM se você vê algum estabelecimento descoprindo o decreto, até mesmo alguma aglomeração de pessoas em alguma casa, em alguma residência, tá? É bastante importante que você ajude. Eu volto com você, Paulane. A gente precisa, de fato, também ser parceiro da polícia nesse momento. Vamos, então, fazer denúncias, caso vocês, de repente, flagrem em algum momento como esse. Olha só, gente, a gente estava aí conversando, então, com a pessoa do primeiro batalhão. E a gente tem aqui uma imagem, né, para mostrar para vocês que comove, né? É que, nessa semana que passou agora, no sábado, um policial, Romildo Nogueira da Silva, de 56 anos, ele morreu por conta da Covid-19. E a tropa do 5º BPM fez uma homenagem ao subtenente durante a chegada de seu corpo na noite do sábado, lá no Memorial Parque Maceió, no Benedito Mendes. Nogueira passou mal em casa e ficou quatro dias internado. Ele foi o primeiro policial vítima da Covid-19. Três outros policiais estão com o quadro agravado da doença. Então, fica aí essas imagens desse... Essa homenagem, né, realizada pelos colegas de trabalho dele, né? Fazendo essa homenagem a ele, então, de 56 anos, que morreu por conta da Covid-19. Subtenente Nogueira. Ele era conhecido como subtenente Nogueira, gente. Linda essa homenagem. Infelizmente, o estado de Alagoas perdeu um policial por conta dessa situação, dessa doença. E a gente vê aí o registro dessa homenagem, né? Enquanto o corpo dele passava, Os seus colegas, então, com a sirene ligada, fazendo, prestando essa homenagem ao colega de trabalho. Pois é, olha, e a gente segue ainda falando sobre esses profissionais que estão na linha de frente, que estão lutando diariamente nessa pandemia, né? Alguns setores, como a gente já sabe, não puderam parar e precisam continuar trabalhando. Infelizmente, a gente tem caso, inclusive, de uma professora, não é isso? Eliane Cavalcante, que ela fala sobre o funcionamento do hospital universitário. A gente traz, então, informações a respeito disso. Arnaldo Ferreira, que conversou, a gente traz o caso de uma servidora de lá do Elvio Alto, que foi infectada já três vezes por conta da falta de EPIs. Essa é a situação que eles vivem diariamente. E Arnaldo Ferreira está trazendo para a gente essas informações. Vamos acompanhar. Como é esse nome completo? Maria Elizabeth Almena de Almeida. A senhora trabalha onde? Elvio Alto. A senhora faz o que lá? Eu sou técnica de enfermagem. A senhora começou com os sintomas do coronavírus a partir de quando? Domingo, domingo passado. Quais são os sintomas que a senhora tem? Eu conheci congestionada logo cedo, o nariz todo congestionado, o rosto todo e cabeça, garganta, garganta arranhando, dores no corpo, desconforto respiratório, astenia, que é a fraqueza nas pernas. E aí, eu liguei para a doutora, a tarde eu liguei para a doutora e falei para ela o que eu estava sentindo. Ela me disse que eu ficasse observando os sintomas, já que era o primeiro dia. O exame, o suave, eu só poderia colher com cinco dias de doença. A senhora já está com quatro dias? Hoje eu estou com nove. Eu só poderia colher com cinco dias de doença. Com dificuldade de respirar? Cinco dias de doença. E aí, ela disse, mas olha, se você tiver febre alta, diarreia e o desconforto aumentar, você corre para o hospital para fazer um hemograma, um raio-x com bioquímica. A senhora sentiu isso? Aí, eu aguentei o domingo todo, porque o desconforto não era apavorante. Na segunda, também aguentei. Quando foi na terça, a tarde, o desconforto começou a aumentar. Aí, eu não aguentei mais. Aí, coloquei no grupo do hospital, no grupo da gente, que iam ter uns enfermeiros e médicos, e reclamei o que estavam sentindo. Aí, as médicas aqui, são muito minha amiga, graças a Deus, eu sou muito querida lá, disse, pede, pô, vá para o hospital, que é para você começar logo as medicações. Já começou as medicações? Já terminei, terminei ontem. Quais são os remédios que a senhora está tomando? Eu também, o Tamiflu, que é um antiviral, ele serve para o H1N1, e como ele é um antiviral, é com bativírus. E o coronavírus é um vírus, aí também está sendo usado. Porque, até o momento, não se tem uma medicação que diga que... Que funcione, né? Essa é a medicação. A direção do hospital, qual foi a orientação que deu para a senhora? Direção do hospital, não. Eu só tive orientação médica, dos médicos, do pronto-atendimento, que é o meu setor. Para ficar em casa? Para ficar em casa, eu estou em isolamento social, totalmente. E, suspeita, né? Como suspeita... A senhora está saindo só para atender a gazeta? Só estou atendendo, só saí aqui na varanda, agora só para me atender. Qual o comportamento... A senhora suspeita que pegou esse vírus como? Trabalhando? Olha. Lá tem, a senhora tem equipamento? Lá no HDT, apareceu o primeiro caso de uma enfermeira. É uma enfermeira, foi o primeiro caso. Já teve outros, claro, tem gente lá já, como eu, aguardando exames. Funcionário de lá também? Também. Quer dizer, a senhora acha que se contaminou, que pegou esse suspeita lá no trabalho? Bem, lá é um hospital infecto, né? A senhora lá tem equipamento de proteção? Tinha? Máscara? Lá é o seguinte. EPI está bem complicado, porque estão dando três máscaras, três máscaras, para a gente passar 12 horas com essas três máscaras. E o ideal seria quanto? Para mim, para mim, cada paciente que você atende é uma máscara. Pois é, gente. Infelizmente, nessa situação muito triste, é uma situação que vem se repetindo e a gente percebe, através desse vídeo, que não é um problema que a gente está vivenciando agora. Essa falta de EPIs no sistema de saúde aqui no nosso estado já é uma situação antiga, que tem se agravado ainda mais, exatamente por conta da pandemia de coronavírus que nós também estamos enfrentando. Mais informações vocês podem ter a respeito desse caso, a gente pode, a respeito desse caso dessa funcionária, essa servidora lá do Elvio Alto, vocês podem ter aqui na Gazeta, certo? Então, vocês podem acessar tanto na Gazeta Digital, como também aqui no formato físico da Gazeta de Alagoas, tá bom? A gente tem, então, essa matéria completa, com todas as informações a respeito dessa situação muito triste, inclusive, que a gente tem vivenciado aqui no nosso estado. Como eu bem disse, é um problema que já vinha antes e que tem se agravado agora por conta dessa pandemia. Olha só. Vale lembrar que o governador Renan Filho também testou positivo. A gente vai agora, não só o governador Renan Filho, mas a gente tem também o secretário Rafael Brito e também o secretário da Fazenda, Rodrigo Santoro. A gente tem mais informações, então, sobre essas pessoas que estão se contaminando. A gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no TV Mar News. Tchau. 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 Tchau.